Música Sabem que não me damos à combinação perfeita entre corrida e natureza? Exatamente, é o trail running. Se gostam de trilhos cheios de obstáculos inesperados, de árvores, de rios, rochedos ou paisagens de cortar a respiração, então vão encontrar no trail running a modalidade certa. Mas antes de começar, têm que estar preparados para todos os tipos de desafios que possam encontrar, quer a nível físico, quer mental. Por exemplo, numa prova de trail é muito frequente passarmos muitas horas sozinhos e estarmos expostos aos caprichos da natureza, tantas vezes inesperados. Por essa razão, só uma preparação adequada poderá impedir que baixem o vosso rendimento ou até mesmo que desistam ao meio de uma prova. Venham experimentar esta modalidade única e aproveitem bem a natureza. Bons trilhos! Bons trilhos! Bons trilhos! Bons trilhos! Bons trilhos! Tchau, tchau.